Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Meliponário Arroeira. Galera, eu estou aí no meio da mata, aqui na cháquita do meu amigo Cornelius. Já faz cerca de 30 dias que eu não verifico minhas iscas. E a gente veio para fazer umas transferências no local. Já foram feitas duas transferências de jatai, tem mais uma abelha canuda para transferir. E essa aqui é a última jatai que eu vou estar transferindo agora. E na sequência eu quero mostrar para vocês aqui, na última vez que eu estive aqui, eu localizei uma colônia natural de abelha jatai. E a abelha limão atacou essa colônia aí, pessoal. Aí eu vou estar mostrando para vocês aí como que está essa colônia aí. E uma surpresa que eu tive na mesma árvore. Beleza galera, então acompanhem comigo aí, que vai ser top. Então pessoal, vamos fazer a transferência aí da abelha jatai. É uma isca aí que está de 2 litros. Não está muito pesada, mas ela já está aí no local aí uns 60 dias mais ou menos. E é uma isca que foi amassada aí. Mas a gente teve aqui e desamassamos essa isca aí e botemos de volta no lugar. Vamos ver como é que está essa colônia internamente aí. Lembrando, essa aqui já é a terceira jatai que eu transferi aqui. Depois eu vou passar, na sequência eu vou passar pelas colônias aí que já foram transferidas e mostrar para vocês. Mas eu vou filmar só essa aqui, um pouco da abelha canudo lá para o vídeo não ficar muito longo. O jornal está bem sequinho. A gente não teve muitos dias aí com chuva. Então não teve problema aí de umidade. A isca está pela metade aí mais ou menos. Mas eu vou estar transferindo mesmo assim. Esse enxame aqui, pelo jeito, é o mais fraco aí que foi feito a transferência. Os outros já tinham mais estoque de alimento. Eu estou com uma caixinha aqui sextavada. Que eu estou utilizando. Com dois módulos. E vou deixá-la pendurada no lugar da isca aí por cerca de 30 dias. Dá uma olhada aí bastante a abelha aí. A isca bem amassada aí. De repente por isso que o enxame não desenvolveu bem. Então eu vou estar botando elas na casa nova. Transferência já está aí. É bem simples, como a maioria já sabe. Primeiramente eu corto o litro aí na parte superior. Para ter uma visão aí de cima. Tem bastante mel, pessoal. Dá uma olhadinha aí. Aqui dentro é bastante... Bastantinho mel. Estava com um estoque mais ou menos razoável. Só pena que esmagou a isca. Aqui são todos potes de mel. Então vamos... Vamos fazer um corte lateral aqui. Para estar chegando no ninho aí com maior facilidade. A gente trouxe um litro de água aí também para estar lavando. Cada vez que eu faço uma transferência eu lavo a mão, porque senão vira uma meleca. Chegar mais perto aí. Olha, uma colônia que estava enfraquecendo aí dentro, pessoal. Se eu deixar mais tempo aqui... Aqui tem uns potes de mel. Eu corri o risco de perder essa colônia. Vou tentar descolar aqui o ninho. Bastante abelha nova aí. Aqui tem um pouco de mel. Vou tentar deixar para elas aí. Aí, vai dar certo. Dá uma olhada aqui nos discos de cria. Bastante abelha. Nos dias que ainda queria caprichado. Então agora eu vou estar colocando aí, ó... O ninho aqui dentro da caixa. Olha de mel, pessoal, que saiu das outras... Das outras transferências aí. Bastante mel. Isso eu vou estar levando para casa para o meu consumo. Vamos ver aqui o que eu consigo salvar aqui ainda de cera. Dá uma olhada para ver se a rainha não ficou aqui, mas não ficou. Tem um pouquinho de mel ainda aí. Esse mel eu vou estar coletando. Vamos bater as abelhas aí. Esse ano eu optei para... Estar fazendo as transferências no mato. E depois, um certo tempo, estar levando as caixas... Lá para o meliponário. Aí, co... Agora eu vou tirar um pouquinho de cera aqui para botar no... No pito de entrada aí para estar reconhecendo. Como é que está a portinha delas? Aqui. Sempre eu vou botar um pouquinho de cera aí para estar reconhecendo a entrada. Ajeitar melhor o ninho aqui. Ficou poucas as abelhas aí. Agora eu vou estar fechando essa caixa aí e pendurando ela no lugar. Então, pessoal, a transferência é feita aí. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vou passar a fita na caixa aí. E vou pendurar no local aqui e já volto na sequência com o vídeo aí. Feito, galera. Caixa já no lugar aí. Botei um pedaço de plástico por cima. Tirei aqui os preguinhos onde é que estava amarrado a isca. Eu tiro, recolho, levo junto e embora. Todo o lixo. E essa caixa vai ficar aí... Mais uns 30 dias até o enxame estabilizar. Tem as abelhinhas que já estão aí fazendo reconhecimento. Já já elas vão estar reconhecendo a nova entrada aí. E o enxame vai se estabilizar. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui onde é que havia uma colônia natural de abelhas de Ataí. Onde é que uma limão aí. A abelha limão invadiu. E na sequência uma possível enxameação de Borá. Beleza, galera? Vou dar uma pausa aqui e já retorno. Dá uma olhada aí, meus amigos. Aqui nessa árvore aí, havia uma colônia de Jataís aí, natural. E a limão aí invadiu aí, pessoal. Dá uma olhadinha aí. Infelizmente a limão atacou essa colônia natural. E invadiu já. Tirei um pedacinho da cera aí dela. E já exprimi. Mas dá uma olhada, uma curiosidade que eu vi aqui, pessoal. Lá debaixo dessa árvore aí, ó. Tem um oco. E tem uma possível enxameação de Borás ali, pessoal. Dá uma olhada. Então eu não sei se as Borás estão enxameando ali. Só que, porém, eu tenho uma isca. Agora a gente está já no final da tarde aí. Antes, quando a gente veio aqui, tinha bastante abelha no lugar aí. Olha só, tem uma isca aí de dois litros. No pé dessa árvore aí. E as Borás estão ali, ó. Uma isquinha de dois litros. O que eu vou fazer? Eu tenho uma isca de cinco litros aí, que eu fiz a transferência de uma jataí. E vou estar armando aí, né? No lado, no lateral dessa árvore. Então se a Borá não enxamear aqui, vai ter grandes chances dela enxamear no litro. Porque ela está, além de ela estar tentando enxamear no litro, ela está aqui nesse tronco também. Então ela está lá no tronco. E aqui embaixo na isca. Elas estão rodeando lá, ó. Deixa eu tentar focar ali. Olha lá. Elas já estão... Antes aí, quando a gente chegou logo aqui, tinha bastante abelhas Borá. Então o que eu vou fazer? Eu vou armar essa isca aqui no alto. Vou pendurá-la aqui perto dessa entrada aí. E aqui no lado temos onde é que a limão atacou, infelizmente. Vou pendurar uma isca de cinco litros aqui no lado. Se ela quiser enxamear na isca maior, vai ser melhor ainda. Mas caso ela já enxameou nesse litro aí, não tem o que fazer. É uma isca pequena para ela, né? Mas, vamos ver. Tomara que dê certo. Eu vou dar uma pausa aqui, vou botar a isca aí e já retorno. Então pessoal, isca armada aí. Isca de cinco litros. Ela ficou meio de helada e amarrada, mas não vai ter problema. Então agora resta saber se... Se essa limão aí não vai atacar as transferências que eu fiz aí. Elas estão próximas aí. Tem transferência aí a 30 metros, 50 metros de distância. Então eu resolvi armar essa isca aí para tentar capturar esse enxame de borá. Que ela está aqui nessa fenda. Ou ela já enxameou na minha isca lá de dois litros. Tem bastante abelha entrando lá ainda. Mas eu acho que não se concretizou a enxameação. Então essa isca de cinco litros aqui tinha uma jataí que eu fiz a transferência. Limpei ela bem por dentro aí, passei o atrativo e amarrei aí. Então daqui uns dias mais aí eu vou estar passando aqui e vou mostrar para vocês o resultado aí. Se teve captura ou não dessa borá. Beleza galera? Vou dar uma pausa aí. Vou lá para a abelha canudo e já retorno. Então pessoal, cheguei na isca aí. Para quem está lembrado, essa é uma isca de 20 litros aí que eu armei. Aqui na chácara do meu amigo Cornelius aí. Para capturar o de borá e capturar uma canudo. Eu vou tentar chegar mais perto para vocês escutarem o chiado delas aí. Essa é a abelha canudo. Esse vai focar aí. Deve ter bastante mel aí. Então eu vou dar uma pausa agora aí. Vou fazer essa transferência aí que já está escurecendo aí. Fazer o mais rápido possível. Então eu não vou estar gravando essa transferência aí. Mas assim que eu estiver com a caixa no local aí eu já retorno com o vídeo. Dá uma olhada aí pessoal. Tirei o balde aí que estava na árvore. Botei no chão aqui. Eu vou abrir para vocês. Escolher a tampa aí. O bom de você estar colocando a isca em forma de balde aí. É que é fácil de abrir a tampa aí. Então. A hora que eu abrir aqui. Vai ser um tendel de abelhas. Apesar que está no final da tarde aí. Olha só pessoal. Um balde de 20 litros. Lotado. Lotado. Eu vou ligar a lanterna aqui. Senão não vai dar para ver muita coisa. Olha que coisa mais linda pessoal. Olha a rainha lá. Discos até em cima. Lotado, lotado pessoal. Coisa mais linda. Muito mel. Olha só. Eu não sei se eu não vou abortar essa transferência aí pessoal. É muito arriscado. Eu vou deixar essa abelha nessa isca aí mesmo. Eu não vou transferir ela. Eu vou estar levando ela embora. Eu vou deixar ela nesse tambor aí mesmo. Não tem condições. É muita. É muita abelha pessoal. Deixei a isca muito tempo na mata aí. Então eu não vou estar conseguindo fazer essa transferência aí. Já escureceu. Praticamente hein. Então eu vou estar fechando aqui a entrada delas e vou levar essa colônia para casa pessoal. Beleza? Vou dar uma pausa aqui e retorno na sequência. Então meus amigos. Vou finalizar o vídeo aí. Já saí da mata aí. Já estou com a isca aí. Com a abelha canuda. Lotada pessoal. Essa isca deve ter uns 2 a 3 quilos no mínimo. Tem uma caixa aí que eu ia estar transferindo ela. O melzina já está aí. Então não deu certo. Eu vou deixar essa canuda na isca aí. E vou fazer uma caixa aí. No padrão aí para colocar essa isca. Esse tambor dentro da caixa. Lá o mato onde é que a gente estava. Onde é que foi feita as transferências né. Então eu vou estar agora fazendo uma... Eu tenho algumas caixas núcleo aí. Para a captura de abelhas apis. Apenas uma capturou aqui pessoal. As caixas vermelhas. E eu vou aproveitar que está entardecendo aí. Eu vou aproveitar a viagem. E vou estar levando essa abelha apis lá para o apiário. Aí tem mais uma transferência já está aí. Que foi feita por primeiro. Eu não vou filmar ela lá. Porque até eu chegar lá já vai estar escuro. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Dessa tarde aí. E muitas transferências né. Então. Bora para casa. Não é fácil galera. Vamos lá. Até o próximo vídeo meus amigos.